Quando você entende a estrutura, que é uma estrutura compartilhada e que só pode enxergar essa estrutura quem sofreu um grande abalo psicológico, uma grande crise iniciática, e você entende que quem não teve essa crise não consegue enxergar o que está fazendo, é óbvio que o seu olhar diante deles deixa de ser tão exigente, passa a ser mais compreensivo. Isso é a base da compaixão. Quando você começa a perceber que você mesmo, tendo essa informação que já tem agora sobre a estrutura, não consegue funcionar de maneira diferente, não consegue saber o que é amor, não sabe o que é isso, você olha e percebe que naturalmente o outro também não tem como saber isso. Então fica muito mais fácil. Você deixa de ficar esperando lá, você deixa de ficar fazendo qualquer exigência lá e toma a responsabilidade de você descobrir algo diferente para ser esse algo diferente nas ambientações. Quando você vai compreendendo o próprio processo, quando você vai compreendendo o funcionamento dessa estrutura, como você já passou por várias fases desse processo, fases essas que deram condições de você compreender as características da instalação e desenvolvimento dessa estrutura condicionada, fica muito fácil de você olhar o momento que o outro está atravessando no processo de condicionamento. Você olha e fala assim, eu já estive ali. Fica muito fácil de perceber. E não tem como você não começar a olhar e falar assim, é inevitável que ele vai cair na mesma crise em um determinado momento. Vai passar as mesmas dores da crise iniciática, depois vai ter a crise, todo um processo de descondicionamento e a gente sabe, tudo isso é sofrimento. Então daí começa a compaixão, cara. Você olha a pose e fala assim, cara, não adianta eu falar nada, porque já basta o sofrimento que está vivenciando e que vai vivenciar, né? Você muda o tipo de olhar. Há um olhar de constatação do fato, mas já não é um olhar com o peso ácido da crítica. E há uma responsabilidade de perceber que, meu, não adianta jogar a pérola dessa informação, porque o outro não tem condição ainda de trabalhar essa pérola. Não tem ainda essa capacidade. Não trincou ainda a estrutura. A estrutura ali está sendo polida, está sendo cristalizada ainda. Então você olha e fala assim, não adianta falar nada agora, cara. Tem que ficar quieto, tem que aguardar. Se uma hora manifestar a necessidade de algo diferente, então quem sabe a gente pode trocar. Agora o que a gente pode fazer é assistir o desenvolvimento. E está ali. Quem sabe, se a gente estiver numa estrutura completamente diferente, possa ser uma atração, em vez de querer promover um conhecimento livresco. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir alguns dos nossos áudios, em que eu relatava a postura que meu pai tinha com relação a mim, enquanto ele estava assistindo todo o processo de desenvolvimento da estrutura, naquele período daquela rebeldia burra, aquela rebeldia não inteligente. Meu pai sabia, cara, que não adiantava naquele momento explicar esse processo para mim. Ele só olhava para mim e fazia com a mão um gesto e dizia assim, você vai chegar lá, você vai chegar lá. E eu não entendi o que ele queria dizer, como você vai chegar lá. Quando eu cheguei na crise iniciática, naquela depressão profunda, que quase me levou ao suicídio, e eu fui falar com ele, meu pai olhou para mim e falou, ó, filho, agora você chegou, agora você está pronto. Eu não posso te ajudar, eu conheço um lugar que funciona para mim, talvez funcione para você, é um grupo de anônimos, quer que eu te levo lá? Eu falei, beleza, vamos lá. E aí começou o meu processo de educação psicológica, de reeducação psicológica, onde eu comecei a compreender todo esse mecanismo da estrutura. Então, como nós temos hoje um conhecimento de causa, da causa que criou a estrutura, como a gente conhece todo o sofrimento, a gente pôde observar todo o sofrimento que nós passamos para alimentar essa estrutura. Como nós conhecemos o sofrimento da crise iniciática, que deu possibilidade de começar a observar essa estrutura, como a gente vivenciou todo o sofrimento das reparações que tentamos fazer, das adulterações que fizemos, enquanto totalmente identificados como essa estrutura, como a gente conhece o processo que a gente viveu de negação de tudo isso, até ter a aceitação, a rendição e a aceitação, hoje fica mais fácil de você olhar o outro e perceber o momento dele. e ele fala assim, olha, fica fácil de você ver. E é inevitável. A história vai apresentando isso para você como um fato. É só ir observando. Então, vai mudando um olhar em direção ao outro, que para mim, essa mudança de olhar, são as bases do que chamam de compaixão. Quem sabe uma hora a gente tenha essa compaixão. Já está tendo hoje um entendimento que é natural estar plugado na estrutura, estar funcionando na estrutura, estar funcionando, tentando se ajustar aos condicionamentos do politicamente correto que a sociedade nos apresenta. e aí e aí E aí